Bom dia, pessoal! Hoje, sábado, dia 22 de setembro de 2018, início da primavera. Estou aqui, como prometido ontem, para falar um pouquinho para vocês sobre a lei de geração, ciclo de geração na medicina chinesa. São 10 horas agora, eu acho, exatamente, 10 horas em ponto nesse momento, como eu havia prometido. Olha, gente, honestamente, eu planejei essa aula sem planejar. É um assunto que todo mundo gosta de ouvir, gosta de entender. E eu meio que tentei simular aqui uma situação de aula, com alguns papéis e tal, para ver se eu ajudo vocês um pouquinho na compreensão das leis. Então, venham chegando, venham se aproximando. Para quem está chegando agora, eu vou pedir para vocês um pequeno favor. Se vocês puderem, peguem um bloquinho de notas e uma caneta, um lápis e um papel qualquer, para a gente poder fazer anotações juntos. Eu vou mostrar alguns papéis para vocês aqui ao longo dessa aulinha e eu espero que dê certo. Qual que é a minha ideia? A minha ideia é dividir essa live em dois ou três pedaços. Vamos ver se isso vai funcionar. Então, a primeira, eu vou falar única e exclusivamente da lei de mãe e filho, da lei de geração. Na segunda, eu vou falar sobre a lei de controle, o ciclo de controle, que é o de avô e neto. Tá bom? E aí, eu estou pensando numa terceira, para ver se a gente conclui o raciocínio, aprendendo a montar os protocolos de cinco elementos. Então, vamos introduzir esse, né? Vamos ver se vai dar certo essa história. Eu diria para vocês que estão passando por um piloto, né? Piloto é esse, de ver se dá certo essa divisão em três vezes, porque isso vai ficar muito longo. Então, o que a gente tem que saber em primeiro lugar? Em primeiro lugar, a gente tem que saber se... Se não, né? Aqui estamos tratando cinco elementos. É só chocar uma coisa aqui rapidinho, gente. Ah, não. Tá certinho. Então, vamos lá. Primeira coisa que você tem que saber é que quando a gente fala em ciclo de geração, ciclo de controle, contradominância, ciclos patológicos, a gente está falando de cinco elementos em medicina chinesa. E dentro da medicina chinesa, os cinco elementos representam... Cada elemento representa um órgão e uma víscera. E quando a gente fala em leis, né? Existem leis que controlam os cinco elementos, A gente está falando de como o teu organismo funciona de forma fisiológica, tá? De forma normal. Então, é uma live, gente, direcionada nesse momento, mais pra quem está no iniciozinho aí do estudo de acupuntura de medicina chinesa, ou aos curiosos de como a medicina chinesa funciona, de como a medicina chinesa justifica alguns sintomas que a medicina ocidental ainda não consegue compreender 100%. Então, quando a gente fala de cinco elementos, a gente fala de órgãos e vísceras pertencentes a cada elemento, e a gente vai falar de leis que controlam esses elementos, os órgãos e as vísceras, de forma fisiológica. Então, o que é normal? Então, vamos lá. Primeiro, pedir pra vocês pegarem aí caneta e papel. Pra quê? Pra você começar fazendo esse desenho aqui, que óbvio que eu deixei... Dá pra ver, gente? Tá, né? Olha! Como eu disse, é um teste, né? Pra vocês fazerem esse desenho aqui, que é o clássico que todo mundo que tá começando a estudar medicina chinesa conhece. Então, você vai ter o fogo lá em cima, a gente já diz, coordenação do ser humano. O fogo lá em cima, que representa coração e intestino delgado. Depois, você vai lá pra terra, que representa baço, pâncreas e estômago. Depois, metal, que representa pulmão e intestino grosso. Depois, água, que representa rim e bexiga. E depois, madeira, que representa fígado e vesícula bilhar. Então, esses são os cinco elementos, os órgãos e as vísceras que representam cada um deles. Antes da barra, né? Então, coração, vaso, pâncreas, pulmão, rim e fígado representam os órgãos. E depois da barra, intestino delgado, estômago, intestino grosso, bexiga e esícula bilhar, representam as vísceras. Então, eu vou pedir pra que vocês peguem aí papel e caneta e desenhem esse ciclo aqui. Esse desenho aqui. Esse desenho é bastante clássico. Ele aparece em todos os livros de medicina chinesa, sem exceção. Sempre aparece com uma estrela no meio, que representa o ciclo de controle, que nós não vamos falar hoje. E, em volta, tem um círculo, que é o que a gente vai falar hoje, que é o ciclo de geração. Então, por que a gente tem que entender o ciclo de geração? Por que eu resolvi fazer essa aula? Porque é o básico do básico, pra que você compreenda o tratamento por cinco elementos. O tratamento, quando você usa a tabela clássica dos quatro pontos. A tabela clássica dos quatro pontos, ela foi construída a partir das leis e distribuindo nela, nessa tabela, os pontos, chuantigos, que são os pontos mais usados em acupuntura, que são pontos que estão entre as mãos e o cotovelo, entre os pés e o joelho. Então, vamos falar de geração. O que é, então, o ciclo de geração? Desenharam aí o ciclo de vocês? Então, vamos lá. O que é o ciclo de geração? A gente diz o seguinte. Fogo gera terra, terra gera metal, metal gera água, e água gera madeira, e madeira gera fogo. Então, o fogo dá origem à terra. Olha para o teu desenho, é o fogo dá origem à terra. Diz o seguinte, que depois que você queima uma fogueira, se acendeu uma fogueira, na festa de São João, o que sobra da fogueira são as cinzas. E as cinzas que sobraram, o chinês chama de terra. Então, fogo gera terra. É na terra, pessoal, que você encontra os materiais... Desculpa, o gente está... Peraí para o quê? É na terra que você encontra os metais preciosos, né? Então, a gente fala que é a terra que gera o metal. É o metal, quando você funde ele, você derrete o ouro, você vai ter a água. E a água irriga o solo para que surja a madeira. E a madeira é o combustível para que você tenha fogo. É o que você vai queimar. Isso é o que diz os livros, tá? Tem toda uma filosofia bonita do taoísmo a respeito dessas explicações e tal, mas eu não vou me alongar aqui na filosofia, por mais bonita que ela seja, porque a minha ideia nessa live é mostrar para vocês o ciclo de geração. Então, ele fala o que é gerar, então. Gerar é dar energia. Fogo dá energia para a terra. Terra dá energia para metal. Metal dá energia para água. Água dá energia para madeira. E madeira dá energia para o fogo. E isso a vida inteira rodando no sentido horário, se você estiver saudável, se nenhuma complicação de saúde estiver acontecendo. Então, só que aqui no nosso ocidente, a gente não vai ficar falando só em elementos. Ah, você está com problema de fogo, está com problema de madeira. Você precisa entender isso em relação aos órgãos e as vísceras que estão representados nesses elementos. Então, funciona assim. Órgão dá energia para órgão funcionar e víscera dá energia para a víscera funcionar. Pessoal que está online aí, vocês estão me ouvindo bem, vocês estão compreendendo bem por enquanto o que eu estou dizendo? Dá uns joinhas para mim, só para eu ter um feedback, tá? Porque eu estou tentando me concentrar bem aqui para não sair do rumo da conversa. Então, vão dando um joinha para eu saber se vocês estão me ouvindo bem. Acima de tudo, vocês estão me compreendendo, estão entendendo o que eu estou falando. Então, órgão dá energia para órgão, víscera dá energia para víscera. Então, você olha de novo o seu desenho, olha por que é importante você desenhar isso aí. E eu vou continuar descoordenado, acho que até o fim da live com essa história, mas vamos lá. Então, coração dá energia para baço pâncreas funcionar. Baço pâncreas dá energia para pulmão funcionar. Pulmão dá energia para o rim funcionar e rim dá energia para fígado funcionar. Fígado dá energia para coração. Coração dá energia para baço, que dá energia para pulmão, que dá energia para rim, que dá energia para fígado, que dá energia para coração. Isso é órgão dando energia para órgão. E aí as vísceras seguem a mesma sequência. Intestino delgado dá energia para estômago funcionar. Estômago dá energia para intestino grosso. Intestino grosso dá energia para bexiga. Bexiga dá energia para vesícula. E vesícula dá energia para intestino delgado. Tudo bem? Então, essa é a sequência no sentido horário. Então, a gente está falando aí da geração. Um gera o outro. Um dá energia para o outro. Tudo lindo, tudo funcionando de forma perfeita no teu organismo, no sentido horário. Órgão para órgão, víscera para víscera. E aí entra o que a gente chama de lei. Lei de geração, ciclo de geração, lei de mãe e filho. São todos sinônimos. Alguns livros falam em geração, alguns livros falam em ciclo de mãe e filho. Tanto faz. E aí eu vou pedir para você no cantinho do teu papel, eu fiz o papel só para ficar grande para vocês, como é que essa lei acontece. Setinha para cima, gente, setinha para cima é tonificação. Setinha para baixo é sedação. Então, disse o seguinte, que quando você tonifica a mãe, você tonifica o filho. Quando você ceda o filho, você ceda a mãe. E só funciona nesse sentido. O contrário não é verdadeiro. É só no jeito que você lê. Da esquerda para a direita. Quando você tonifica a mãe, você tonifica o filho. E quando você ceda o filho, você ceda a mãe. Você viu que tecnologia, gente? Ó, slides, né? Muito bem. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar esse seu primeiro papelzinho aqui, que está bonitinho. E aí você vai fazer com a caneta a marcação do que é a geração. E eu vou mostrar para vocês, porque nós estamos ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. Não é isso? E vai colocar as setinhas bonitinhas aqui no seu primeiro desenho. Está vendo? Eu botei, não tinha a setinha. Agora eu botei aqui. Eu não consigo nem achar o que eu estou fazendo, mas tudo bem. As setinhas, ó. De fogo para terra, de terra para metal, metal para água, água para madeira, madeira para fogo. Essa é a seta da geração. Vem a primeira lei. Diga-se o seguinte. Primeira linha, primeira linha da sua lei de mãe e filho. Primeira linha. Essa é a primeira linha. Quando você tonifica a mãe, você tonifica o filho. Funciona assim. Imagina, gente, medicina chinesa é dia a dia. É o que você vê acontecendo aí no seu dia a dia. Vamos pegar as mamães. Eu não sou mamãe, mas eu sou filha, né? Então, eu sei como é que a coisa funciona. As mães normalmente são assim. A mãe foi lá, jogou na mega cena da virada, né? Está me acompanhando o raciocínio? Ganhou um monte de dinheiro. O que é a primeira coisa que ela pensa? Alguém consegue chutar aí para mim o que é a primeira coisa que ela pensa? Primeira coisa que a mãe pensa quando ela ganha mais, quando ela tem mais, é dar alguma coisa para o filho. É recompensar o filho por algo. Então, na medicina chinesa, a coisa funciona exatamente igual. Quando você dá energia para a mãe, quando você dá dinheiro para a mãe, quando você dá disposição para a mãe, ela vai passar tudo isso para o filho. A mãe não pensa nela primeiro. A mãe sempre pensa na cria primeiro. E nos órgãos, dentro do seu corpo humano, isso também acontece. E aí você volta para o teu desenhinho, olha para o teu desenhinho, e aí você vai pensar assim, quando eu tonifico o coração, quando eu dou energia para o coração, eu dou energia para o baço. Quando eu dou energia para o baço, eu dou energia para o pulmão. Quando eu dou energia para o pulmão, eu dou energia para o rim. Quando eu dou energia para o rim, eu dou energia para o fígado. E quando eu dou energia para o fígado, eu dou energia para o coração. Gente, por favor, eu estou com bastante gente online aqui, Eu quero saber se vocês estão entendendo Se quem estava com alguma dificuldade Na compreensão dessa primeira fase Da lei, da primeira Descrição da lei Está me entendendo Então funciona sempre assim Quando você dá energia Para a mãe Você dá energia para o filho Isso no sentido horário Ah, legal Eu não entendi, então mãe ganhou dinheiro Mãe dá dinheiro para o filho O contrário é verdadeiro? Não Se você der dinheiro para o filho Se você torifica o filho, ele não vai fazer nada Com a mãe, sabe o que ele vai fazer? Ele vai catar o dinheiro para a balada Ai gente, creve professora Gente, é assim que a medicina chinesa Descreve A lei é de mãe para filho e não de filho Para mãe, filho quando Ganha benefícios Ele acumula para ele Certo? Mas mãe quando ganha Benefícios, quando ganha energia Vai jogar energia lá no Filho Ah, tá legal Eu vou falar a segunda linha Da lei E aí depois eu vou falar na prática Como é que isso acontece Dando exemplos fisiológicos Dando exemplos de funcionamento do organismo Tudo bem? Então vamos lá A segunda parte da lei Vamos lá pegar o segundo papelzinho A segunda parte da lei Fala o seguinte Quando eu cedo o filho Dou setinha para baixo a sedação Eu cedo a mãe Quando eu cedo o filho Eu cedo a mãe Quando o filho adoece A mãe padece Quando um filho fica doente O único ser que é capaz de largar tudo Para poder ficar junto com o filho É a mãe Estou errado, Antônio? Então assim Isso via de regra É lógico que toda regra No nosso ambiente social Tem exceção Mas falando em medicina chinesa Quando o filho adoece A mãe padece Quando eu tiro a energia do filho Eu tiro a energia Da mãe Então agora Meus queridos Seres humanos A coisa vai rodar um pouquinho No anti-horário Pega o seu desenho Bonitinho E você vai ver o seguinte Quando eu tiro a energia Do baço Pâncreas Eu vou tirar a energia Do coração Quando eu tiro a energia Do coração Eu tiro a energia Do fígado Quando eu tiro a energia Do fígado Eu tiro a energia Do rim Quando eu tiro a energia Do rim Eu tiro a energia Do pulmão E quando eu tiro a energia Do pulmão Eu tiro a energia Do baço Vocês estão me entendendo? Gente, conversa comigo, eu estou me sentindo sozinha aqui Agora que eu ouvi os comentários, olha que bacana, né? O Facebook não está me atualizando do que vocês estão escrevendo Ah, legal, agora eu estou vendo vocês Bom dia aí pessoal que está entrando Então, a segunda linha da lei Fala que quando eu removo a energia do baço, eu tiro a energia do coração Porque coração é mãe de baço Quando eu tiro a energia do coração, eu tiro a energia do fígado Porque coração é filho de fígado Então, a primeira linha da lei A gente está falando em mãe e filho no sentido horário A segunda linha da lei, eu estou falando do filho em relação à mãe Filho sempre tira a energia da mãe desde o momento da concepção Medicina chinesa é avaliação do cotidiano Vocês querem ver isso acontecer na prática? Então vamos lá Vamos dar dois tipos de exemplos Primeiro deles, seu paciente chega no consultório E ele sofre de uma ansiedade tremenda Seu paciente tem um fogo de coração enorme E aí eu já expliquei em outras lives, em outras situações Que o fogo, por ser fator patogênico, representa uma doença de excesso Doenças de excesso são doenças onde há fator patogênico ou estagnação de ti e sangue Então teu paciente chega no consultório com excesso de coração Com fogo de coração, ansiedade Usando essa primeira lei Usando essa primeira lei Paciente tem excesso de coração Paciente tem excesso de coração Eu vou querer, então, o meu raciocínio vai ser Eu quero sedar ou tonificar alguém Conversa comigo aí Quando você tem uma pessoa que tem excesso Você vai querer sedar ou tonificar? Você vai querer acalmar? Ou você vai querer atiçar mais? Tonificar? Quando você tem uma doença de excesso Você quer sedar? O exemplo é ansiedade, fogo de coração Tá? É calor de coração Vou pra minha lei Eu quero tonificar alguém, gente? Eu não quero aumentar o que já está em excesso Eu quero sedar Aí vem a pergunta Eu preciso usar essa primeira fase aqui, ó Essa primeira linha Primeira linha da lei? Eu não preciso Tá? Eu não preciso Se eu não preciso, esquece Tampa essa parte aqui Mas eu quero sedar alguém Eu quero sedar o coração Então eu vou usar a segunda parte da lei Porque a segunda parte da lei Culmina Em sedação Então o que a gente vai fazer? Se o seu paciente Ele tem calor de coração E é a segunda parte da lei Que culmina Numa sedação Então eu vou sedar o filho Do coração Porque quando eu cedo o filho do coração Eu cedo o coração Quando eu cedo o filho Eu cedo a mãe Pergunta a pessoas que estão online Olhando o meu super slide Né? Quem é? Quem é? Quem é? Exatamente Ceda Passo Tá dando pra entender legal, gente Que eu tô falando? Sim? Vai conversando comigo aí, ó Então nessa Você tem que ver Cada uma das leis Nós temos duas leis A lei de mãe e filho E a lei de avó e neto A gente tá falando só de mãe e filho hoje Porque eu sempre acho Que a acupuntura tem que ser aprendida Com calma Devagar Se a gente vai lá E joga em cima de vocês As duas leis Vocês viram uma bagunça de família Entre mãe e filho, avó e neto Isso aqui Vocês ficam totalmente confusos Mas cada uma das leis Tem duas linhas E no tratamento de cinco elementos Você usa uma linha De cada lei Então quando você tem Excesso Você usa nesse caso A segunda linha Que é cedando o filho Eu cedo a mãe Ferreira, me dá outro exemplo desse Eu dou Dou outro exemplo desse O seu paciente Tá num nível de estresse horroroso Seu paciente Tá com enxaqueca De tanto estresse que ele tá Ele tem dor no olho Ele tem uma dor de cabeça Que sobe lá Pro topo da cabeça Atrás dos olhos E grita E tá estressado E a gente vai entender Isso daí Aí ele mostra a língua Pra você poder complementar Um pouquinho assim Ele mostra a língua pra você E a língua dele Tá desviada pro lado Fala Jesus Essa pessoa tem calor Por causa do estresse E a dor de cabeça Batejando E tem vento interno Porque tem um desvio de língua Eu tô falando de dois fatores patogênicos Fator patogênico é a doença de excesso Excesso Então você tem um excesso de madeira Um excesso de fígado Porque olhos Tá relacionado a fígado Porque a língua desviada Tá relacionada a fígado E porque 90% das enxaquecas Estão relacionadas ao fígado Ah, legal Tem excesso de fígado Excesso Eu preciso então sedar Se o meu paciente tem excesso Eu preciso sedar Olha de novo pra sua lei Que você escreveu bonitinho junto comigo Eu preciso usar a primeira linha da lei Eu não preciso usar a primeira linha da lei Porque o resultado da primeira linha da lei É uma tonificação E eu estou falando em Doença de excesso Ah, mas eu vou usar a segunda linha da lei A segunda linha da lei Ela culmina numa sedação Eu quero sedar alguém Eu quero sedar o fígado Se eu quero sedar o fígado Eu vou sedar o filho do fígado E quem é filho de fígado? Filho de fígado Filho de fígado Olha aqui Quem é filho de fígado? É Coração Andem com os dois slides juntos Escritos pra vocês Porque isso vai ajudar Tô vendo gente falando errado aí Qual que é a confusão? A confusão é que a gente tem a tendência A querer sempre andar no sentido horário E o que eu digo pra vocês É que vocês podem pegar um outro papel E colocar assim Eu vou escrever aqui Deixa eu achar uma caneta É o que eu falo gente Ao vivo Eu não planejei roteiro Pra conversar com vocês aqui Então eu quero tirar as dúvidas de vocês Do jeito que a coisa for aparecendo Do jeito que a coisa for sucedendo aqui Então vamos lá Você pode pegar um papel E escrever assim Coração Igual eu tô escrevendo aqui agora Já eu mostro pra vocês O coração Ele é Mãe de baço Ele é filho De fígado E depois você completa lá Avô e neto Depois eu vou falar Você pode fazer com todos os Com todos os órgãos Isso aqui Ah, o coração ele é mãe de baço Ele é filho de fígado Ele é avô de É avô de pulmão Ele é neto de rim Você pode escrever isso pra todos Porque quando você for aplicar a lei Você vai Não vai errar Você vai saber de quem ele é mãe De quem ele é filho Então assim Tava falando do fígado agora Então fígado Escrevendo fígado aqui O fígado Ele é mãe De coração Ele é filho De rim Eu quero sedar o fígado Sedar o fígado Pra sedar o fígado Eu preciso tirar Energia do filho dele A energia O filho do fígado É coração Quando eu tiro a energia do filho A mãe fica doente Se o filho leva um tiro Se o filho morre A mãe fica doente junto Vocês estão me entendendo, gente? Essa é só a parte pra tratar Excesso Então pega o teu papelzinho E anota assim Para trabalhar doenças de excesso Com cinco elementos Eu vou sedar o filho Sedar o filho do órgão Que está em excesso Essa é uma parte da lei Preciso saber se vocês estão passando bem aí Pra eu continuar Então anota Para tratar doenças de excesso Por cinco elementos Eu vou sedar o filho O filho do órgão Que está em excesso Anota Falei pra vocês que era uma aula Não é uma live Só que eu entro pra falar Pra você tomar o chazinho É uma aula isso aqui Vamos pra segunda parte da lei Agora vamos entrar Num assunto que Na segunda parte Que são as de deficiência Vamos entrar nas doenças de deficiência Vamos pegar uma deficiência comum E bem normal de acontecer Que é a deficiência do funcionamento Do baço pâncreas Da energia do baço pâncreas Adoro falar de baço Tenho vários vídeos sobre baço A deficiência do ti do baço Gera cansaço crônico Gera ganho de peso Retenção de líquido Fraqueza dos quatro membros Do músculo dos quatro membros Vai gerar Deixa eu ver o que mais Falta de memória Várias coisas aí Que você tem do baço Deficiência do baço Então cheguei A paciente chegou pra você e falou Doutor, doutor, olha só Eu não lembro nem o que eu comi no almoço Eu fui ler um livro Cheguei no final da página Da primeira página Eu não lembro Como é que tá no começo Eu lavo as minhas gavetas Eu não lembro Porque eu fui buscar na gaveta Sem contar que eu engordei Dez quilos nos últimos dois meses Viu a língua do paciente Inchada Cheia de saburra Barca de dente na lateral Concluiu então Que esse paciente Tem uma deficiência Do funcionamento do baço Muito bem Tem uma deficiência do baço Primeira coisa Você quer Se você tem um órgão deficiente Você quer tonificar Ou sedar esse órgão Vamos lá Se eu tenho um órgão deficiente Eu quero Tonificá-lo Certo? Olha pra lei A primeira parte da lei O resultado da lei É uma tonificação Eu quero tonificar E eu vou usar Só a primeira parte dela Porque a segunda parte dela Culmina numa sedação E eu tenho uma doença de deficiência Eu não quero sedar ninguém De novo Medicina chinesa Cinco elementos Tem duas leis Cada lei tem duas linhas de lei Em todos os tratamentos Você vai usar uma única lei Uma única linha, desculpa Da lei de mãe e filho E uma única linha Da lei de avô e neto Eu tenho uma deficiência Do ti do baço Se eu quero tonificar o baço Eu vou tonificar a mãe Do baço Entendemos? Se eu quero tonificar o baço Eu vou tonificar a mãe Do baço Quem é a mãe Do baço? Olhando aqui no nosso slide Chiquerno Mãe do baço é Então se o meu paciente Isso é o tratamento De cinco elementos Pessoal Estou dando ênfase nisso Porque você pode trabalhar Por síndromes E aí não se preocupar Com leis Nem de mãe e filho E nem de avô e neto Você vai se preocupar Com o órgão em questão Quando nós tratamos Por cinco elementos Nós temos que usar Uma linha de cada lei E hoje Nós estamos conversando Sobre a lei de geração Se eu tenho uma deficiência Do baço pâncreas Eu vou tonificar A mãe do baço Por quê? Porque quando eu tonifico a mãe Eu tonifico o filho Outro exemplo De deficiência O seu paciente Vamos pegar um paciente Uma mulher que entrou Na menopausa Ela tem calores noturnos Ela tem um rubor malar Que é a bochichinha Que sobe aquele calor A bochichinha Fica vermelha Ela tem dor nos joelhos Ela tem suores noturnos Ela tem zumbido no ouvido Tudo isso que eu estou falando Para vocês Tudo isso que eu estou falando São consequências De uma deficiência Mais especificamente Do indorrimo Então a gente fala Calor dos cinco centros Que são as palmas das mãos O centro do tórax E a sola dos pés Zumbido baixo e contínuo Uma fraquezinha de lombar Uma fraquezinha de joelho Um calor noturno A sua paciente chegou Falando isso Estou na menopausa Estou na menopausa E estou com todos os sintomas Que eu falei para você Aí você olha a linguinha dela lá A língua dela não tem saburra no fundo Isso mostra que ela tem Uma deficiência de energia Em dor rim Rim deficiente Rim deficiente Se eu tenho uma deficiência Eu quero dor rim Eu quero sedar o rim Para matar o paciente Ou eu quero tonificar o rim Para deixar meu paciente equilibrado Eu quero tonificar o rim Pega a sua lei Se eu quero tonificar Alguém Eu vou usar a primeira linha Primeira linha Da lei Que é quando eu tonifico a mãe Eu tonifico o filho Quem é mãe de rim? Quem é mãe de rim? Para quem precisa colar Quem é mãe de rim? A mãe do rim é o Pulmão Então em cinco elementos Quando eu quiser tonificar o rim Eu vou tonificar o pulmão E aí Pega o teu papel A tua caneta E anota assim Anota assim Já fiz mais Já ditei uma vez Eu dito agora Gente, as minhas aulas presenciais Estão desse jeito Eu fico ditando Parecendo escola primária Dito até o parágrafo Então anota aí Está dando tempo Eu preciso anotar Em cinco elementos Em cinco elementos Quando eu desejo Tonificar um órgão Quando eu desejo Tonificar um órgão Eu tonificarei A mãe do órgão Que precisa ser tonificado Em cinco elementos Quando eu quero Tonificar um órgão Eu tonificarei Eu tonificarei O órgão Mãe Do órgão Que precisa ser Tonificado Entendemos? Pausa dramática Porque eu não sei se vocês estão escrevendo ou não Eu estou olhando pra mim Porque em sala de aula Eu estou vendo se vocês estão escrevendo ou não Estamos entendendo Essa é a lei de geração Só Fernanda E se eu tonificar o filho A mãe vai acontecer alguma coisa com ela? Não Se eu sedar a mãe A mãe ficou doente Vai acontecer alguma coisa com o filho? Não A lei Ela é unidirecional Só funciona nesse sentido O contrário Não é verdadeiro Interrompa o teu raciocínio aí Não inventa Não deixa mais complicado Do que a coisa já se aparenta Tá? Então, gente Isso acontece na prática Gente, isso aqui Estou falando de tratamento Isso acontece na prática Quando uma pessoa Por exemplo Olha que legal Pega aqui o seu slide Dos elementos Você vai ter ali o baço pâncreas Vamos tirar a energia do baço Que foi um dos exemplos que eu dei Fui lá e tirei a energia do baço Quando o filho fica sem energia Ele tira a energia da mãe Vamos pegar um exemplo Bem clássico Uma pessoa que tenha Um linfedema Uma pessoa que tenha Um edema Teve um tumor Que já é umidade Já é problema de baço Tirou a energia desse baço O baço começou a perder A função dele De remover o líquido do corpo A pessoa tá inchada E tá por anos desse jeito Retendo o líquido O retorno venoso dela Não é bom Ela não tem linfonodo Mais pra isso É comum Que essa pessoa Desenvolva Problema cardíaco É ou não? Uma pessoa cheia de edema Uma pessoa Que a circulação Ela não é boa Tá com um pé enorme Não é normal Que ela tenha aí Um problema de coração O coração Vai ficar sobrecarregado E em longo prazo Se tornará Insuficiente Na drenagem Daquela circulação Ah, entendi, Fernanda Muito bom Aí vamos dar um outro Exemplo mais chinês Vamos pegar aqui Tem uma deficiência do pulmão O pulmão tá deficiente É filho doente Opa, fiz errado É filho doente Pulmão doente Quando o pulmão tá doente Ele tira a energia Da mãe dele A mãe dele É baço O baço pâncreas É responsável Por você sentir Sabor Sabor das coisas Gosto Aí você vai lá Pega uma gripe Rebenta teu pulmão Pega uma gripe Fica todo encatarrado Espirrando Com febre e tal O que que acontece Num segundo momento Dessa gripe Você deixa de sentir Gosto E por que que você deixa De sentir gosto Porque o pulmão tá ruim Não Porque o pulmão tá tão ruim Que ele tirou a energia Da mãe dele Que é o baço Que é o cara Que é responsável Por que você sinta Sabores É assim ou não é? Tá? Então exemplos Práticos Pra você E o excesso Fernanda O excesso também Pode acontecer Claro que pode Mesmo exemplo Que eu dei lá No excesso do fígado O cara tá irritado Estressado Com enxaqueca Mas não sei o que Tá o fígado aqui Quando você tem Muita energia da mãe Muita energia da mãe A energia vai pro coração É normal Uma pessoa Que tá mais estressada Que tá mais revoltada Que tá mais cheia De dor de cabeça Ter problema cardíaco Ter pico de pressão É Bem-vindos A medicina chinesa Pra gente Faz toda a lógica O coração influenciar No funcionamento Do baço E o contrário Faz todo o sentido Do mundo O rim Influenciar No mecanismo Do fígado E o contrário Também Então assim Eu tive um professor Que se chama Otaviano Neto Fantástico Maravilhoso Na minha pós Que ele falava o seguinte Que quando um aluno Aprende cinco elementos E as leis De geração E de controle Ele sabe Absolutamente Tudo De fisiologia Humana Quando ele falou isso Eu falei Tá doido né Que eu sou fisioterapeuta De formação né Então quando ele falou Esse negócio Eu falei Gente Mas quando você olha Isso aqui Não faz o menor sentido Pra fisiologia Ocidental E ele tinha razão Tá Quem entende As leis Quem entende De cinco elementos E do funcionamento Dos órgãos Consegue tratar Qualquer paciente Com acupuntura Ou qualquer outro Método De medicina chinesa Entendemos gente Precisam que eu revise Alguma coisa Ou podemos E curtir O nosso Primeiro sábado De primavera Maravilhosa De 2018 Então só Dando uma última Recapitulada Pra gente poder E curtir Deixa eu só ver aqui Não não Olha lá Marcia A mãe É no sentido Horário É porque assim Eu tô mostrando papel Aqui pra vocês Não confunde não né Ó Fogo gera terra Terra gera metal Metal gera água Água gera madeira Madeira gera fogo Mãe sempre no sentido Horário Tá Sempre no sentido Horário É Então E os filhos Você vai A lei A lei É no sentido Horário Tonifica a mãe Tonifica o filho Tonifica a mãe Tonifica o filho Tonifica a mãe Tonifica o filho Quando eu cedo O filho Eu cedo a mãe Quando eu cedo o filho, eu cedo a mãe Quando eu cedo o filho, eu cedo a mãe E assim, no sentido anti-horário, a lei Beleza? Beleza? Então, a lei no sentido anti-horário Doenças de excesso em cinco elementos Eu quero cedar Então eu sempre cedo o filho de quem está em excesso Doenças de deficiência Eu quero tonificar Eu sempre vou tonificar A mãe de quem está em deficiência Esse é o resumão Valeu, pessoal Será que isso deu certo? Eu agora estou me preocupando com a segunda fase Prometo para vocês Que se tiver uma repercussão bacana Desse vídeo Eu entro, eu volto aqui E falo da segunda parte da lei Que é a lei de avô e neto Ou ciclo de controle Porque a gente não pode só gerar, né gente? Alguém tem que controlar essa geração maravilhosa Então, se tudo der certo Se as pessoas estiverem entendendo A gente chega lá É isso aí, Márcia Tonificação no sentido horário Isso aí Agora sim Agora ficou legal Beleza, gente? Bom sábado para vocês Esse vídeo vai ficar disponível no meu canal do YouTube Facilitando a Acupuntura no YouTube Colocarei o link dele Olha, do Chile Oi, Christian Prazer Esse link vai ficar aqui No Facilitando Acupuntura no Facebook Vai ficar na minha página pessoal Vai ficar um aviso no Instagram Que ele está online Estará online no meu blog Estará também no YouTube Espero que vocês tenham gostado Para quem não me conhecia Dá uma entradinha lá no blog Então www.facilitandoacupuntura.com.br 90% do material do blog É de graça Tem sobre tudo Quanto é assunto Que vocês podem imaginar E eu ainda escreverei muito mais E para se você está procurando Um assunto específico No cantinho tem escrito Para quem está no computador No canto direito Tem assim Procure no blog E para quem está pelo celular Arrasta até o final Tem procure no blog Lá embaixo Você digita o assunto Que você está procurando Pode ser que eu já tenha Escrito alguma coisa Para quem vai fazer Prova nesse final de semana Ou semana que vem Porque eu ouvi gente falando Nossa, eu vou fazer prova Vê 2.300 vezes Cola no espelho Do seu banheiro Sonhe com 5 elementos E tudo vai dar certo Beijo enorme para vocês Gente, excelente final de semana Até a próxima Tchau, tchau